Fala pessoal, aqui é o Sagatio, o Joãozinho Tamo no review aí, pra fazer o review da Ellen Ripley, né? Achei que você esqueceu É, não esqueci ele não Ela tá aqui, com o uniforme aqui de prisioneiro Que ela aparece em linha Alien 3 Eu não tô vendo Vocês viram, fiz o review do Alien, de um Alien já aqui no canal Me empolguei com a coleção NECA, não só de Alien Ele fez um hoje Como um filme de terror E é o review dessa moça aí, vambora Caixinha bem bostinha, né? As caixinhas melhores vêm nas versões Ultimate, normalmente da NECA Ultimate Dome Aranha E essa aqui tá uma caixinha bem simples Um blister vazado, escrito ali Ellen Ripley, nome dela O logo ali do Alien 3 em cima Expondo a figura, os acessórios Que não vem com muitos acessórios, tá? E na parte de trás, foto da figura E outras versões vendidas dela Do Alien E por aí vai Aqui contando um pouco da história dela A lateral, uma foto da figura E só Caixinha, como eu disse, bem simples Tem muito o que mostrar Agora vamos abrir a figura Tá aí, tirei a Ripley Fora aí na embalagem, né? Então Peguei já os acessórios Ela vem com uma lanterna Lanterninha tá bem bacana Ah, não tô vendo Legal, uma lanterna Ah, gente, eu vou acender vocês Isso aqui, ó Vocês vão me desculpar Não me lembro dessa porra Desse acessório O que era Olha a boca O que que era isso? Era um... Puta, eu não sei Quem souber Deixa aí nos comentários Até vai me ajudar Eu não lembro Eu assisti esse filme na época Não assisti mais Então as lembranças que eu tenho É da minha Infância e adolescência aí, né? De ter assistido Alien 3 Tá aqui, ó Um negócio bem feito Parece um cacetete Ao mesmo tempo que lembra um pouco Com alguma coisa de lança-chamas Uma lanterna Um lampião Sei lá o que que é Então quem puder me ajudar Tá aqui, ó O item secreto da Ripley E vem com esses dois braços Isso eu lembro bem Que é quando ela aparece Só de regata, né? Sem o coletinho Então tá aqui um braço E aqui o braço direito, né? Você não precisa mostrar os dois braços É E aqui tá a figura Tá? A figura tá bem legal Eu vou mostrar pra vocês As articulações dela, né? Tem aí, ó 90 graus de abertura de braço Gira Infecciona isso aqui Articulação simples no cotovelo Gozado Que até o Alien tem articulação dupla E ela não tem Abre bem a perna Articulação simples no joelho O Alien também tem articulação dupla Vai isso aqui pra frente Isso aqui pra trás Não muito Mas já é o suficiente Pra fazer algumas poses bem maneiras Cabeça gira pros lados Olha isso aqui pra cima Isso aqui pra baixo Os pés tem uma ótima articulação Pra cima, pra baixo Muito bem Gira E tem esse jogo aqui Lateral aqui nos pés Então, é Na parte dos pés aqui É bacana E é bom que ela vai parar em pé Bem facilmente Questão de detalhe A NECA Em questão de escultura É uma das melhores empresas Que tem aí De escultura, né? Na pintura Eles pecam um pouco Mas escultura Deles é muito boa O rosto realmente É da Ripley Não tem Tem segredo É a Sigone River Aqui na minha mão Tá muito boa Poderia ter sido melhor Pintada Mas a escultura É muito boa mesmo A escultura da roupa Os detalhes do tecido A simulação do tecido Em plástico Tá muito boa A calça amarrada Tá muito legal mesmo Os detalhes aqui, né? A calça rasgada Da bota E tal Então O capuz, né? Da roupa A questão de detalhe Tá bem legal Eu vou tirar os braços Imagine eu que seja Só puxar Ó Tirei um Tirei o outro Dá até pra pôr Os braços Por cima do colete Né? Vai ficar um coletinho Mas Não é o propósito Deixar ela de regato Ó Tá aqui Regatinha da Ripley E aí sim Você encaixa Os braços Por cima da regata Ó Ó Olha que bacana Tá muito legal Muito O papai falou Que os aliens Nascem da pessoa É A Ripley foi mãe De um alien Ah tá Então tá aqui Acredito que não seja Mais spoiler, né? Depois de tantos anos Ô gente Quem não assistiu Não vê esse vídeo não É Mas duvido que alguém Não assistiu o alien 3 Só se não gostar mesmo Então tá aí, ó Eu não gosto Ó Então coloquei ela com Com a lanterna Olha que bacana E para muito bem em pé É muito fácil A questão dos tornozelos São bem poseáveis aí E a figura tá bem maneira Muito legal mesmo Tá É uma figura barata Essa aí não me saiu Nem 100 reais lacrada Mais o frete Então Assim É Perto de um Do que tem sido lançado Ultimamente Tá com preço bem bacana A escala dela Tá bem compatível aí Com os NECA da vida Ela tem 17,5 cm E é isso pessoal Esse foi o review da Replay Espero que vocês tenham gostado Foi um reviewzinho rápido Só para apresentar a figura E mostrar os pontos aí Bom, ficando por aqui Fiquem com Deus Até o próximo review Eu quero falar alguma coisa Deixa o like E se inscreve no canal Quem é inscrito É isso aí Quem não é inscrito Quanto eu falei Quem é inscrito Mas eu falei isso Tchau